Noite cai Luz de leão acende Brilho fosso cego é meu olhar Quanta ilusão Procuro paz Pro meu coração Mas eu não encontro onde não está Jesus Noite cai Luz de leão acende Brilho fosso cego é meu olhar Quanta ilusão Procuro paz Pro meu coração Mas eu não encontro onde não está Jesus Leio livros Tentando encontrar caminhos Bebo danço Buscando falsas alegrias Tenho sonhos Sem realizar nenhum Desejos Vícios Quero me libertar Encontrar a luz A verdadeira Luz O nome dela é Jesus 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 é verdadeira a luz, a luz, a luz Jesus é verdadeira a luz, a luz, a luz Noite cai, luz de leão acende Brilho fosso cega meu olhar, quanta ilusão Eu compro no paz do meu coração Mas eu não encontro onde não está Jesus Levo, levo, tentando encontrar famílios Bebo, danço, buscando falsas alegrias Tenho sonhos, sem realizar nenhum desejo Vícios, quero me libertar e encontrar a luz A verdadeira luz Jesus é verdadeira a luz, a luz, a luz Jesus é verdadeira a luz, a luz, a luz Ei amigo, Jesus é seu Senhor Eu sou a luz, a luz, a luz E quem me segue não andará em trevas Se você está em trevas, venha pra Jesus A verdadeira luz, a luz, a luz, a luz A luz, a luz Ele é a verdadeira a luz A luz, a luz A luz, a luz, a luz A luz, a luz A luz, a luz, a luz A luz, a luz, a luz A luz, a luz, a luz